Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Luciano Mioso e esse é o nosso podcast, Papo de Roder. É o nosso podcast pra Hot Roder. E pra quem não sabe ainda, Hot Roder ou Roder é aquela pessoa que ao invés de pagar um mecânico, prefere ela mesmo colocar a mão na graxa e mexer no seu clássico, no seu Hot Roder. E aí pessoal, é isso aí mesmo. Fazer uma coisa diferente hoje que é responder pergunta aqui por atacado. É o seguinte, eu fiz uma pesquisa usando o Google Forms e dentro dessa pesquisa, no final, tinha uma pergunta mais ou menos assim, se você pudesse tomar um café comigo, qual pergunta que você me faria, alguma coisa assim. Aí apareceu muitas, apareceram muitas perguntas lá, muitas parecidas, muitas de brincadeira, inclusive a que cobra o nosso churrasco, né? Aquele churrasco que a gente fala que vai fazer com todos os alunos dos cursos de montagem de motor, essa eu não sei responder. Mas eu peguei e peguei e agrupei aqui as perguntas e vou falar, vou tentar responder de uma maneira assim, não preparei nada, eu só separei as perguntas agora, eu vou tentar responder como se eu tivesse mesmo tomando um café, tá certo? Então, eu vou, não sei onde você está vendo esse podcast, de repente dá até para eu colocar um link, se alguém quiser responder essa pesquisa que eu fiz no Google Forms, que ela foi para aluno e não aluno e foi distribuída nos grupos de WhatsApp e do Telegram. Então, se eu tiver condição, dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse podcast, você vai conseguir responder também essa pesquisa que me ajuda muito, tá? Para ser mais assertivo aí nas coisas. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, que repetiram diversas, eu vou ler três aqui que são bem parecidas, que é como você ganha dinheiro com carros antigos? No mundo dos hot, dá para ganhar dinheiro ou só paixão pela mecânica ou como calcular preços justos nos serviços prestados? Acho que uma tem a ver com a outra e o que eu posso dizer é o seguinte, claro, estou desde 94 nesse meio, eu ganho dinheiro sim com o carro antigo, tá? Dá para ganhar também. Só que o que, a meu ver, na minha opinião, o que você precisa fazer? Você precisa construir, o pessoal chama de branding, né? Hoje, né? Você precisa construir sua imagem. Você precisa começar de alguma maneira e tentar entregar uma coisa diferenciada, um serviço diferenciado. Por exemplo, essa semana a gente está montando uma F100 aqui. E por que a pessoa mandou a F100 para eu montar? Ele sabe que vai ser um pouco mais caro, mas por que ele mandou para eu montar? Porque ele sabe que a hora que a gente fixar a caçamba, que foi o tema do canal do Telegram, Roder's Life, ele sabe que vai ser uma coisa exata, não vai ser, a gente pega muita picape com caçamba torta, a gente mede 20 vezes antes de soldar alguma coisa. Então, a pessoa que mandou essa F100 para eu fazer, ela sabe que vai sair tudo no capricho. Que a minha própria forma, eu sou perfeccionista, a minha própria formação, que é análise de sistemas, eu não posso, não posso ter erro. Os próprios cursos, os métodos passo a passo, vem dessa formação que eu tenho, enfim. Quem manda o carro para mim já sabe que eu cobro um pouco mais. Aí já vem com aquela terceira pergunta, como calcular preços justos nos serviços prestados. Então, já sabe que eu cobro um pouco mais, mas sabe que vai ser feito uma vez só. É melhor do que pagar barato, só que pagar quatro vezes para fazer. Certo? Então, eu acho assim, respondendo essas três perguntas agrupadas, você consegue se cobrar um preço justo, um preço que você consiga sobreviver, desde que você entregue alguma coisa diferenciada e tenha amor, paixão pelo que você faz, né? Aquilo que eu digo, até nos cursos, fazer como se fosse para você. Beleza? Essa foi a primeira pergunta, e vamos ver a segunda aqui. Gente, volto a falar, eu não preparei nada, tá? Eu também não posso demorar muito, porque senão o podcast fica muito longo. Vamos lá, segunda pergunta, ou perguntas, é com sua experiência de muitos anos no mercado, qual sua perspectiva nos próximos 20 ou 30 anos no mundo dos hots e muscocars? E a outra, qual a perspectiva real do mercado de hots e hots, ascendência, ou há uma certa estabilidade por conta do público restrito? Bom, aqui eu vou falar o seguinte, na minha opinião, é aquele tal negócio, quanto mais escasso fica uma coisa, mais as pessoas querem essa coisa, né? Tipo, você vai ver um apartamento, aí esse apartamento é o último do prédio e tem mais 20 pessoas vendo o mesmo apartamento. Isso é uma escassez, vai se tornar escasso porque é o último, vendeu tudo rapidinho. Então, eu imagino isso daí mais ou menos assim. Os carros antigos, principalmente com motor a combustão, eles vão ficar aí, como a pergunta diz, 20 ou 30 anos, eles vão cada vez serem mais raros. Então, eu acho que não tem assim público restrito, vai ter muito mais pessoas querendo o carro antigo, querendo mexer no motor a combustão e também, por que não, querendo mexer no motor elétrico, não é isso? Já tem hoje Volkswagen rodando com motor elétrico, já tem Mustang, enfim. Isso vai ser uma tendência também. Mas, na minha opinião, estou falando aqui no Brasil, nos Estados Unidos nem se fala, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que esse mercado vai crescer. E até porque um carro antigo hoje, cada vez vai valorizar mais, né? Você nunca mais vai perder dinheiro com um carro antigo, mesmo pagando o absurdo que as pessoas têm pedido por alguns modelos aí. Beleza? Então, na minha opinião, próximo 20, 30 anos, espero ficar nesse meio por muitos anos ainda, eu acho que vai, o negócio vai, a tendência é crescer e diversificar. Beleza? Terceira aqui, quanto tempo você trabalha com mecânica automotiva e por que escolher essa profissão? A outra, mais ou menos parecida, qual o principal motivo que te levou a decidir em se dedicar exclusivamente no mundo dos carros? Bom, aqui é o seguinte, todo mundo sabe, quem me segue, eu já leu a minha história, que eu gosto de carro antigo, eu estou no meio dos carros antigos, desde quando eu era criança, porque meu pai, meu tio, eles tinham os Fiat's antigos e eu virava e mexia, eu estava lá na rua Piratininga e lá o assunto predominante aqui em São Paulo, né? Eram carros antigos. Então eu cresci nesse meio, eu ajudei meu tio, assim, criança ajudei, eu raspava a grade que vinha pintado dos Fiat's Topolinos, eu cansei de ver ele escrever para a Itália, carta mesmo, e pedindo, mandando foto que ele tinha revelado do carro e pedindo algum detalhe que ele não tinha e a Fiat mandar para ele, calota, botão de buzina, enfim, eu cresci nesse meio, tanto é que aos 16 anos eu comprei um carro antigo, que foi meu primeiro, e paralelo a tudo isso, eu fiz, eu já desenhava e também fiz curso de programação de computador e depois análise de sistemas. hoje eu consigo unir essas três coisas, né? E a oficina, existe assim, oficina mesmo, o nome, né? A oficina Garage 34 é desde 94. Então, eu diria que foi uma sequência natural da vida. Eu tive uma época na vida que eu trabalhava com meus clientes de análise de sistemas e paralelamente eu tinha oficina. Então, chegou o momento que eu tive que decidir, porque nenhuma coisa nem outra estava sendo bem feito. Aí eu decidi pelo qual? Decidi pela parte da oficina e continuei com a parte de informática para mim, tanto é que hoje eu sou marqueteiro digital, né? O pessoal me chama, eu adoro marketing digital. E a parte de desenho é mais um hobby assim interno meu, aliás, eu tenho tido muito pouco tempo de fazer isso. Estou me dedicando mais para o marketing digital, tentando migrar para esse mundo digital aí definitivamente, mas sem fechar a oficina, apenas selecionando mais as coisas que eu vou fazer, que porventura venham a se tornar conteúdo para as pessoas que me seguem e para os cursos que eu faço. Beleza? Outra aqui, ó, essa eu achei legal a pergunta, apesar de simples. Qual a sensação de montar seu primeiro motor? Eu vou dizer que foi frustrante, porque a gente pegou, a gente que eu digo, eu e meu sócio, né, o primeiro sócio que eu tive, era o Zequinha, a gente pegou um V8 Chevrolet 400 para pôr na caminhonete. E nós fizemos da nossa maneira, nós montamos da nossa maneira e esse motor era com câmbio automático, se fosse hoje eu colocaria o câmbio automático nele, que era um TH400, mas nós tiramos o câmbio automático e colocamos um câmbio mecânico. Aí o que que precisa fazer? Precisa trocar o flex plate, que é onde você prende o conversor de torque, pelo volante, que é onde você prende a embreagem. Aí nós fizemos isso e quando funcionamos o motor na picape, o motor vibrava muito, muito mesmo, e foi coisa de leigo, porque quando o motor vibrou, aí nós falamos com o Maurício Francisco Rosa e o Tinão, que é o irmão dele, e ele falou, não, não, o que que vocês puseram no motor, aí nós explicamos o que nós fizemos, aí eu aprendi o que que era um balanceamento externo, o que que acontece, o Small Block Chevy, até o 350, ele é balanceamento interno, no 400, devido ao curso maior do virabrequim, eles fizeram balanceamento externo, então o que que eu tive que fazer para corrigir a vibração? Eu peguei o flex plate, que eu tirei do motor, tirei o câmbio da câmera, tirei o volante, aí coloquei um do lado do outro, aí tinha um contrapeso no flex plate, aí eu retirei, eu despontiei esse contrapeso no flex plate, e a parafusei, se eu não me engano, numa mesma posição no volante da embreagem, então por isso que eu digo, o meu primeiro motor foi frustrante, porque até a gente descobrir tudo isso, frustrou um pouquinho, mas depois desse nunca mais, aí todos foram alegria, beleza? Beleza? Aqui, essa aqui é a outra pergunta, como se sente vendo tantas pessoas realizando seus sonhos graças a sua iniciativa dos cursos? Bom, eu quando, eu descobri o método sem querer, lembra que eu digo, como é que eu descobri que as minhas anotações, elas serviram para um funcionário montar um motor, eu descobri sem querer, e a partir daí eu vi que eu poderia transformar isso em cursos, e por que que eu quis transformar isso em cursos? Porque, para eu ter meu primeiro carro que eu falei que eu comprei com 16 anos, eu penei muito, eu sofri muito na mão de mecânico, eu perdi muito tempo, eu gastei muito dinheiro desnecessário, dá para fazer 10 podcasts só da odisseia que foi montar a minha primeira caminhonete. Então, eu vendo hoje, tanta gente realizando isso, tendo menos dificuldade do que eu tive, e fazendo isso em menos tempo do que eu levei para fazer, eu só posso sentir e ter aquela sensação de missão cumprida, que essa é a minha intenção, essa é a intenção que eu tenho, inclusive dos planos futuros aí, é não só ficar em motores e câmbios automáticos, mas dar orientação também nas outras partes de você restaurar um Moscow Car, um Hot Road, ou construir um Hot Road. Então, eu me sinto assim, cada vez que eu vejo um depoimento de aluno, e a gente está postando um a cada semana nas redes, eu me sinto bem orgulhoso do que eu consegui, e sinto orgulhoso também das pessoas que fizeram e acreditaram nesses cursos, né? Que é um tal negócio, pioneiro, desde 2015, mas o saldo é totalmente positivo, eu me sinto muito bem por isso, e por isso que eu quero continuar com tudo isso daí, tá? Vocês não sabem a alegria que eu tenho. Aqui outra pergunta, também legal, qual a melhor maneira de começar, para quem está começando hoje? Eu faria o que eu fiz, para quem já escutou a história, né? Quando eu perdi a mão de obra especializada em motores, eu tive que fazer eu mesmo, o que que eu fiz? Eu importei diversos livros dos motores que eu tinha para montar e não tinha o know-how suficiente. Eu tinha, sim, como montar os motores, para mim, mas a partir do momento que você monta para o cliente, que foi ele que investiu pesado em peças e em tudo, eu tive que estudar. Aí, como é que eu estudei? Comprei livros. Então, se eu fosse começar hoje uma oficina, eu tentaria conhecer um pouco mais, se eu não tiver experiência nenhuma, né? Conhecer um pouco mais, investir um pouco em material, em livros, de repente visitar alguma oficina, ver como é que funciona. Já teve uma pessoa uma vez, veio conversar comigo umas três vezes, porque queria montar a oficina, a gente orienta, explica como é que é. Enfim, eu ia me preparar como? Eu ia adquirir mais sabedoria, eu ia adquirir mais conhecimento, mais conteúdo. E por que não? Quantas pessoas que fizeram o meu curso, que não começaram a oficina a partir deles? É o exemplo, né? É o que aconteceu e é o que eu faria. Só que quando eu comecei, eu não tinha curso online, eu tive que fazer através de livros e pesquisas e muita coisa em inglês, enfim. Mas é o que eu faria. Eu ia investir em conhecimento, talvez adiar um pouco o início de tudo, mas com esse conhecimento eu ia conseguir cobrar melhor pelo serviço que eu prestasse a partir do momento que eu abrisse as portas. Beleza? Bom, outra pergunta aqui que toda vez o pessoal faz, honestamente, porque o nome Garage 34 o que significa esse número? É o seguinte, como eu disse, eu tive um sócio só no início e foi o Zequinha. A gente se conheceu num evento, tudo, aí ele pegou minha caminhonete e fez algumas modificações. Eu conheci nessa mesma época o meu amigo, irmãozão de sangue também, até hoje, Eduardo Campos, que é quem fez aquele hot de alumínio, enfim. Aí o Zeca, esse Zequinha, ele era bancário, se eu não me engano, ele trabalhava em banco, só que a paixão dele era mexer em carro. Aí ele foi trabalhar, ele largou o banco, foi assim na época uma loucura. Eu lembro que ele falava que todo mundo criticava ele e na época quem trabalhava em banco era um belo do emprego, enfim. Aí ele fez essa loucura e foi trabalhar na oficina do Dayão, o Odair Mariano, que é uma pessoa que a gente tem contato até hoje, o Dayão, né? É o cara que, o mago das adaptações, amigo do Paulinho Fiela da Lapa, que já falecido, saudoso. Aí o Zeca foi trabalhar para aprender soldar, para aprender, enfim. Aprender esse mundo, né? Que ele tanto gostava aí e que eu também gostava, mas nessa época a gente não se conhecia. Aí foi quando ele conheceu um rapaz, não sei, deve ter sido por intermédio do Odair, o nome dele era Xavier. E esse Xavier, ele tinha uma paixão por carros desse ano, 1934. Aí o que que o Xavier fez? Ele meio que contratou o Zequinha para mexer nos carros dele, para dar uma força no início. Inclusive ele deu muita orientação para o Zequinha nesse tipo de serviço. Ele já tinha uma bagagem lá com o Dair e tal. E ele começou a ajudar o Zequinha nesse início aí de carreira, vamos chamar assim, né? Nesse mundo dos hotes, de adaptação e tal. E foi a partir desse impulso que o Xavier deu que o Zeca veio a fazer o que fez, veio a me conhecer, veio a ter oficina comigo. Aí o que que aconteceu? Logo que eu conheci o Zeca, esse Xavier, ele estava vindo para São Paulo, acho que da chácara dele, de motinho. Ele gostava de motinho também. E ele sofreu um acidente e faleceu. Aí quando nós fomos dar um nome na oficina, o Zeca falou, explicou e falou vai chamar garagem 34 em homenagem ao Xavier. Falei ótimo, beleza, está escolhido. E como eu era a pessoa da informática, né? Você vê que a nossa loja online, a minha loja online está no ar desde 2002. Então você vê que era tudo pioneiro, né? E como eu cuidei da parte de registro de domínio, registro de marca, enfim, tudo aquilo, quando a gente se separou, o nome ficou comigo. E o Zeca tem oficina dele hoje até lá em Pirituba e tem 34 no nome também. Então essa é a história. É uma história de homenagem a uma pessoa que ajudou a dar um impulso para o Zequinha e por outro lado também, né? Indiretamente me ajudou também. Porque se não fosse isso eu não teria conhecido o Zequinha e talvez não tivesse tudo isso que tem hoje. Beleza? Essa aqui é curiosa. Qual carro você dirige no dia a dia? Eu vou falar para vocês, tem gente que acha que é, né? Sei lá eu o quê. Mas o meu carro do dia a dia para trabalhar é uma Ford Courier, picapezinha da Ford 99, modelo 2000, originalmente saiu da linha de montagem com área e direção. E é assim que eu conservo ela, uma courierzinha branca com área e direção. O melhor carrinho para se trabalhar quando a gente tem que carregar peso, motor, diferencial, é esse carrinho aí. Aliás, eu não sei até hoje porque que a Ford parou de fabricar. Beleza? Já tentei trocar, mas não dá. Não dá. Eu sempre volto para a courier. Beleza? Qual motor você considera mais difícil de montagem, ajuste, preparação, considerando-se fatores como mão de obra, peça de mais acessórios? É assim, não tem um motor específico. É quanto mais potência o motor for gerar, mais trabalhosa, mais meticulosa é a montagem dele. Tem motores que a gente fecha e monta quatro vezes o motor antes da montagem final. Então é muito mais responsabilidade, é aquele pelinho aqui, pelinho ali, é muito mais detalhezinho que você tem que prestar atenção na hora da montagem. Então não tem um motor assim que eu considero mais difícil. O mais difícil é o que eu disse, é o motor mais preparado, que vai gerar mais potência, que dá muito mais responsabilidade de você montar ele. Até porque, como eu disse, você tem que montar diversas vezes. É o motor mais caro que você cobra para montar, e é o motor que mais responsabilidade e dedicação vai exigir de você. Beleza? Queria conhecer a sua história nesse mundo. Bom, vou resumir bastante. Eu já contei um pedaço ali atrás. Não sei que pergunta foi. Mas eu fui um menino que cresci no meio dos carros antigos. Com 16 anos eu tinha uma grana para comprar uma moto RX, 80 cilindradas, quando meu primo me avisou que o dono do Lava Rápido que a gente tinha comprado estava vendendo a Chevrolet 54, que eu tinha namorado há muito tempo atrás, e eu acabei comprando. Daí, com o carro original, eu fui fazendo as modificações, fui querendo mexer, deixar um carro mais moderno, sofri muito com isso. A partir do momento que eu comecei a sofrer, que eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro também com aquela parte de análise de sistemas, eu quis mexer por conta na caminhonete. Aí eu comecei a ir atrás, aí foi quando eu conheci o Zequinha, ele fez as primeiras modificações, a Nacional Primeira Reforma, e isso não parou nunca mais. Chegou no momento que eu tive que escolher entre análise de sistemas e mexer com os carros antigos e motores e algumas coisas relacionadas a carros, foi isso que eu optei, e estou aqui até hoje, nessa lida aí, só que indo para o digital também, podendo transmitir esse conhecimento que eu penei para adquirir, transmitir mais facilmente para as pessoas que têm a vontade de mexer no carro delas com as próprias mãos, os hot roders, colocar a mão na graxa. Então é isso aí, a minha história nesse mundo é essa e continua ainda nesse mundo, graças a Deus, e se Deus quiser, por muito tempo. Beleza? Aqui, outra pergunta, se você fosse montar hoje em sua garagem uma oficina apenas para mexer no seu hot, que equipamentos você compraria primeiro? Eu compraria essa caixinha que eu comprei da Craftsman, tem até um part number, uma caixa de ferramenta que tem meu, tem tudo que você precisa para você poder iniciar na sua oficina. infelizmente eu não tenho a listagem das peças, mas é o que eu compraria primeiro. Se eu não tenho facilidade de importar, ou o dólar está muito caro, o que eu faria? O que eu fiz no início, quando eu comecei a querer montar a oficina? Primeiro que eu já vivi em oficina, aí eu vi as ferramentas que eles tinham, aí eu na época que eu juntei com o Zequim, ele já tinha as ferramentas dele, aí a gente fez tipo uma relação de coisas bacanas para importar, dólar um por um, vocês imaginam, eu importei muita ferramenta, e assim, eu faria uma lista de coisas para poder ir comprando aos poucos. E tem também um, bom, nos cursos, você tem a lista de ferramentas que você tem que adquirir, as especiais e as comuns. Isso ajudaria também. E tem também um livro de garagens, que eu até fiz um vídeo no YouTube de um livro aí que ensina você a trabalhar com essa falta de espaço, geralmente a garagem que a gente tem, tem essa falta de espaço, enfim. Eu faria um planejamento para ter minha oficininha na minha garagem. E é lógico, o sonho é todo mundo ter uma casa com uma garagem maior, e quem sabe não daria certo isso. Outra questão aqui, que tal oferecer aos alunos que eles montem o motor contigo acompanhando na sua oficina em horários definidos? Gente, eu conheci o César Simões, daqui da Moca também, era mais ali, não, acho que era ali no Glicério. Ele tinha, César, irmãozão também, ele tinha uma oficina lá, ele tinha dinamômetro e tudo, e ele dava curso de preparação de motor. E, poxa, eu conversei diversas vezes com ele, e na época, antes de acontecer tudo isso que eu falei com vocês, de eu ter que ir me virar com livros americanos para poder oferecer esse serviço profissionalmente, eu até cheguei a cogitar em me matricular nesse curso. Só que é o tal negócio, é igual os cursos presenciais de montagem de transmissões automáticas. O que que acontece? Você é muito legal lá na hora, você tem a sua apostila, você tem o acompanhamento, você tem um pessoal, geralmente não pode ser muita gente, tem que ser um número reduzido, e você está pondo a mão lá no negócio, pondo a mão, pelo menos ficando perto do negócio lá, que você está montando, igual os cursos que eu fiz de transmissão automática, todo mundo fez alguma coisa. Mas, não fiz de preparação de motor com o César, porque, conversando com os alunos deles, o que que acontece? Depois de um certo tempo, quem não põe em prática, acabava que esquecia um pouco, sabe? Você não põe em prática, você vai esquecendo. Aí, aquela apostila já não significava muito, e aí a pessoa acaba que não pratica mais. aí eu preferi não fazer, e depois, quando chegou a hora certa, eu investi nos livros, e os livros estão sempre lá, né? A hora que você quiser, assim como os cursos online estão, né? É o que eu falo, a intenção da gente é deixar esses cursos com acesso vitalício, ou seja, daqui cinco anos, você vai montar o motor do carro do seu filho, está enferrujado, você volta no curso lá, e pega as aulas de novo, e assiste, e tudo bem. Eu acho que não é viável, a não ser que fosse um a um, uma pessoa, duas no máximo acompanhando, mas o custo seria muito alto, né? Para ter esse tipo de curso aí, e eu não sei se eu seria, sei lá, talvez a didática que eu tenho no curso online, será que eu, sei lá, acho que talvez sim, acho que talvez sim, porque todos que passaram na oficina, eu ensinei, todos agradeceram pela paciência, bom, sei lá, mas eu acho que hoje o melhor é o digital mesmo, tá? E agora a última pergunta que eu achei engraçada, né? Por que ainda trabalho em Opala? Eu até imagino quem fez. Eu trabalho em Opala ainda porque tem muito Opala rodando, porque eu gosto do Opala, eu gosto dos seis cilindros, quando eu falo eu gosto, isso vem, eu prefiro o V8, sem dúvida, todo mundo sabe que eu prefiro os V8, e todo quem me conhece mais próximo, mais de perto, sabe que eu gosto do V8 Chevrolet, mas por que que eu gosto da linha Chevrolet? Primeiro, porque os carros que eu tive antigos, a primeira que eu comprei com 16 anos, foi da linha Chevrolet, então ali eu passei a me dedicar mais a essa linha, eu sou tipo uma enciclopédia ambulante das caminhonetes de 47 até 54, 55 primeira série, de tanto que eu estudei, então a Chevrolet foi o que eu escolhi, foi uma caminhonete que eu gostei, acabei comprando, poderia ter sido uma Ford também, na época eu estava procurando, mas eu gostei, e também, uma razão que eu nunca falei para ninguém, a gente que está nesse meio aqui em São Paulo, você vê a oficina desde 94, acontece que eu acabei conhecendo muita gente que vive de competições de automóveis lá em Interlagos, inclusive conheço até hoje, inclusive a pessoa onde eu mando os cabeçotes para serem preparados, elas preparam alguns carros de arrancada e os Opalas da Old Stock Racing, aí quando eu olho para trás e se eu falar com qualquer pessoa aqui, como eu estou falando com vocês, ou numa rodinha e fizer a pergunta, o que que você acha, como você acha que estaria o automobilismo hoje no Brasil se não fosse a Chevrolet? Vocês já pensaram isso? Não é verdade? A gente lembra que tinha as corridas lá de Opala, Stock Car, tudo, tudo, a Chevrolet sempre proporcionou mais para o esporte do automobilismo em São Paulo e posso falar no Brasil e muita gente conseguiu se sustentar, isso se sustenta até hoje com esses automóveis da marca Chevrolet. Isso é notório, não precisa ser paulista não morar aqui para saber, pode ser, é só ver, as competições, a Chevrolet sempre dedicou uma fatia lá da sua, do seu pessoal para se dedicar às corridas e isso tem até hoje na nossa Stock Car e lá atrás foi muito mais, muito mais depois da Fórmula 5000 que acabou que eram os carros V8 ela nunca parou de investir e começou tudo com a Stock Car hoje tem a Old Stock Rens tem a Stock Car e talvez seja por isso que a minha preferência para o Chevrolet tenha brotado vamos dizer assim mas gosto demais de todos os motores todos os motores que eu monto eu acho legal então por que que eu ainda trabalho em Opala é por que existe Opala até hoje e a gente não pode dispensar esse tipo de serviço beleza? bom pessoal foram essas as perguntas que eu separei tem muito mais é lógico que tem muito mais perguntas lá naquela naquela enquete que eu fiz no Google Forms se você estiver vendo esse vídeo ou escutando o podcast em um lugar que tem o link eu vou deixar o link para você também responder essa enquete tá? que é como informei foram para alunos e também para não alunos dos cursos se você quiser responder ajuda a gente sempre a melhorar o que a gente está tentando fazer aqui tá bom? então é isso aí essas foram as perguntas eu agrupei porque foram várias no mesmo sentido e foi por isso que eu selecionei essas porque tiveram diversas com exceção dessa última que eu já sei até quem foi que fez a pergunta beleza? espero que vocês tenham gostado desse podcast de ouvir essas perguntas respondidas e até a próxima valeu galera valeu Hot Roder